Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Volvo C40 que mostra estilo Coupé em SUV 100% elétrico por R$ 419.950, beleza? Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, tá? Temos vídeo todos os dias aqui em relação a carro ou moto, entendeu? Ou então quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação a automóveis, se inscrevam no canal, tá? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. SUV Coupé complementa a linha 40 da marca sueca e adianta a reestilização do XC40. A Volvo apostou alto quando anunciou que o XC40 seria apenas elétrico a partir de 2022. Reforçando aí sua estratégia, a marca sueca apresenta aí a C40, o primeiro modelo feito apenas 100% elétrico da empresa ao redor do mundo e que complementa a linha 40 com um estilo diferente e que adianta a reestilização do seu irmão maior aí, o SUV, né? O Volvo C40 chega ao mesmo conjunto do XC40, né? São dois motores elétricos, um em cada eixo, totalizando aí 408 cavalos e 67,3 kg de torque. As baterias têm 78 kWh de capacidade, sendo 75 kWh úteis. Além da tecnologia de condução, como um piloto automático adaptativo, assistente de faixa e alerta de colisão com frenagem automática. O sistema de som é assinado aí pela Raman Kardon. Visualmente, o C40 tem mais do que simplesmente a carroceria com caimento, tá? A dianteira é exclusiva, com faróis em LED com projetor, mas já sabemos que ele será aplicada na reestilização também do XC40 em breve, tá? Então, esse é meio que um spoiler do que virá no XC40. Na traseira, as lanternas em LED têm modo de apresentação ao travar ou destravar o carro. O interior tem carpete em azul e leves mudanças aí no acabamento, além do teto em vidro. Assista, no caso, por dentro, tá? O painel digital configurável conversa aí com a central multimídia desenvolvida aí pela Google. E no lugar do espelhamento, o sistema pode fazer o papel de um tablet ou de um smartphone, com aplicativos de música e navegação, além do próprio sistema de navegação do Google. Que, inclusive, faz o cálculo de bateria do percurso e se será necessário a recarga em algum momento. Então, você já sai de casa, né? Se você planejar bem a sua viagem, você já sabe de sair de casa, já ciente se vai precisar parar ou não o carro, né? O que isso é muito bacana. O novo Volvo C40 chegou ao Brasil aí por R$ 419.950, ou seja, R$ 10.000 a mais do que o XC 100% elétrico, ao menos até a chegada da sua reestilização, provavelmente no segundo semestre desse ano, tá? Então, esse carro vem mais caro, justamente porque ele vem com mais tecnologia, vem mais moderno, né? Quando tiver realmente a reestilização do XC 40, 100% elétrico, aí eu te garanto que ele vai vir aí mais caro, né? Mas, enfim, muito obrigado, galera, por ter assistido até aqui. Deixa aquele like, se inscreva no canal, tá? É muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos até o final do mês do ano e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Valeu, galera, falou e até mais, valeu!